O Ministério da Saúde anunciou oficialmente a incorporação do Zolgensma ao SUS. O medicamento trata crianças com atrofia muscular espinhal, uma doença super rara, e foi incluído graças a um modelo de contrato inédito entre governo e a indústria farmacêutica. A incorporação do medicamento Zolgensma para atrofia muscular espinhal, a AME do tipo 1, pelo SUS, será a primeira parcelada e com pagamento mediante a eficácia, ou seja, o fabricante só vai receber se o remédio realmente atingir o resultado esperado. A empresa sugeriu um volume máximo de aquisição de 250 tratamentos em dois anos, e caso esse número ultrapasse, essa necessidade ultrapasse, a empresa vai também fornecer 40 tratamentos adicionais sem custo ao Ministério da Saúde. O valor foi definido em cinco parcelas anuais que só vão ser pagas caso o paciente atinja o resultado esperado para no primeiro ano da infusão e a manutenção dele no final do quarto e quinto ano. O medicamento, que já foi considerado o mais caro do mundo, teve o preço definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos em R$ 6,4 milhões. O valor proposto para a incorporação ao SUS foi de R$ 5,7 milhões. Nós precisamos avaliar e monitorar os resultados da terapia, até porque, como é uma doença rara, até a nível da literatura não se tem tantos casos assim. O medicamento é indicado para crianças com até seis meses e que não precisam da ajuda de aparelhos para respirar por um período de até 16 horas por dia. A estimativa é que, atualmente, 400 crianças estejam em tratamento. Além do Zosgensma, o SUS oferece outros dois medicamentos para o tratamento da AME. Desde 2019 até agora, o Ministério da Saúde investiu mais de R$ 3,8 bilhões no tratamento de doenças raras. Laísa nasceu com a AME e fala sobre a importância de ter o medicamento disponível. Os novos bebês que virão não terão que passar pela minha primeira infância. A primeira infância de um bebê que não sabia comer, não sabia respirar, não sabia correr, não sabia andar. Muita felicidade em meu coração.